Katia Flávia Tanai A Cidade Sozinho de morão, sozinho de geladinha, sozinho de reitinha Sozinho de morão, sozinho de geladinha, sozinho de reitinha E esse é o seu pé Encaração do louvão, casada com filodão, com nada de lição Com a formação do andar, no cavalidão, pelas doentes suburbanas Com a formação do andar, no cavalidão, pelas doentes suburbanas Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Matou o filodão, contra a pancabana, arrumou a joazinha Pelo rádio da polícia, ela manda esclarecar Pelo rádio da polícia, ela manda esclarecar Geraldo 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 Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio Pelo rádio da polícia, ela manda esclarecar Toda lua Tapa Tapa Pra Tapa Pra Alô, alô, polícia, o convívio de ser pode vir Polícia é uma rocha, que não tem o Caxias Polícia é uma mulher, a polícia é um dos alunos No sal, no sucesso, que nem fica na fracona Na Tijuca, de que o tiro, nunca cresce, mas não é o Polícia é uma mulher, polícia é uma pessoa Na marra da Tijuca Polícia é uma mulher, polícia, o convívio de ser pode vir Polícia, pen bylaws, transpoca, brevet Lula cá, chã, 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 chã god Lula cá, chã, 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 chã Chã, 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 chã O que é isso? O que é isso? Alvinha O que é isso? Coltermando Uma foi continuidade Na mão da caixa flávia, a cor de manujá Que faz a mazina mais cheia de terraça Que vem que passa, que vem que passa Que faz a mazina mais cheia de graça Que vem que passa, que vem que passa Aê, prazer